Todo mundo tem um outro lado, uma versão mais ousada de si mesmo. Um vendedor ambulante virou apresentador, uma operária virou modelo que virou atriz. E você, quando vai se descobrir? Vai lá, surpreenda-se. Descobrir suas versões é o que te torna única, é o que te faz ser menos do mesmo e mais de você. Não importa se a sua outra versão é básica ou cheia de cores, se é tradicional ou moderninha, ela sempre vai ser você. E foi pensando em acompanhar cada uma das suas versões que a gente criou as nossas. Mallory, descubra outra versão de você.